Aí Pietro! Oi papai! Oi! E o Gabriel tá aqui ó! Dá um sorriso aí Gabriel! Fala alguma coisa cara! Ah ah! O Gabriel só sabe falar ah ah! Ai você tem medo de andar no tobogã! Eu tenho medo do tobogã! Eu tenho medo do tobogã! Oi papai! Oi lindão! Como que você tá? Eu tô aqui na piscina! Caramba Pietro! Precisa cortar o cabelo filho! Olha a situação isso aqui! Que coisa mais feia! Papai! Eu tô na piscina! Você tá nada! Você tá aqui fora! Mas eu tô lá na piscina! Você vai entrar na piscina? Sim! Então tá bom! Depois nós vamos lá! O Gabriel não vai entrar não! Vou! Vai nada! Vai nada! Não vai! Vou! 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 Não vai! Não vai! Não vai! Tá muito frio! Olha aí ó! Não tem sol! E daí? Não tem sol! Pode jogar água na mamãe! Pode jogar Pietro! Joga água! Pode jogar! Não esquenta a cabeça! Ela tá morrendo de frio! Tá frio a água! Tá molhada né? Essa água tá molhada? Tá! Tá? Tá molhada essa água! Tá molhada! Sai fora! Para de jogar água em mim! Não vai jogar em fundo! Não é fundo! Aonde é fundo Pietro? Aqui ó! É fundo? É fundo! Olha lá o tio Ronaldo vai dar... Olha lá o tio Ronaldo vai dar um mergulho! Dá um mergulho! E o tio Ronaldo tá fugindo! Olha lá! Só nós maluco mesmo! Vim numa piscina num frio desse! Né Cleusa? Dá um mergulho! Não é Gabriel! Vou me machucar tudo! Dá um mergulho nessa piscina super rasa! Eu? É! Mergulhei Gabriel! Caramba hein! Olha! Essa piscina é melhor! Essa é grandona hein! Olha só cara! O Ronaldo parece um peixe! Olha lá ó! Corajoso hein! Não tenho coragem não hein! Vamos lá Cleide! Vou jogar você lá! Vamos! Eu jogo você! Por quê? Não sei nadar! Não sabe nadar! Eu também vou lá! Não! Quando eu tô só com ele! É! Vamos Pietro lá na outra piscina? Não! Vamos? Não! Vamos lá! Aqui é pequenininha! Vamos na grandona lá! Não! Não quero ir na grandona! Você pula e o papai te pega! Vamos na grandona Gabriel! Então vamos! Eu vou descer naquele tobogã! Você vai descer em tobogã? Nada! Eu vou! Vai não! Comprarmos aqui umas boinhas pro Pietro! Pra encher! Vem aqui Pietro! Vamos pôr a boinha! Não! Não vai pôr? Não! Ah! Então não vai entrar na piscina grande! Eu quero entrar com você! Não! Eu não! Não vou carregar você não! Então não vai! Ó! Aqui ó! O papai comprou as boinhas! Vamos pôr! Vem aqui! Não! Não! Ah! Então tá bom! Então não vai entrar na piscina grande! Eu vou entrar ali! Não vai nada! Não vai! Vai não! Ó! Vou encher ó! Ó! Ó Pietro! Põe o Gabriel! O Gabriel vai colocar dele! Tá bom! Eu vou pegar aqui dentro! Ah tá cara! Vem aí! Serve sim! Claro que serve! Ó! A gente vai colocar a boinha! Vamos colocar a boinha, Pietro! Pietro não queria colocar não! Mas a gente vai colocar porque é perigoso! E ele quer entrar na piscina grande! Estica o bracinho! Estica o bracinho ó! E pode deixar me pegar aqui? Ixi! Parece que é apertado! Parecia que não era grande! Agora já tá apertado! Essa boinha! Viu que eu falei que era grande pra eu... Ai meu Deus do céu! Que troço apertado! Pietro não entra! Não entra! Viu que eu falei que não entra! Ai meu Deus! Que braço grande! Você tá com um braço muito grande né? Viu! Fala aí que eu tava com um braço muito grande! É que tá molhado! Ai ai! Aí! Pai, depois você me pega lá na piscina ou não? Tá! O papai vai pegar você lá na piscina! Vamos pôr pra ele esses negócios aqui! Vamos pôr o outro aqui ó papai! Só o frio eu vou pôr esse aí! Aqui ó! Aqui ó! Põe o braço! Põe o braço! Aí boinha! Vai! Põe o braço! Põe! Aí! Olha aí! Pronto pai! Pronto! Aí! Olha aí! Mostra pra mamãe! Nossa! Que lindo! Olha aí! Aí galera! Criançada! Não entra na água com seus pais hein! Tem que entrar pelo menos com a boinha! Desça aí! Ai! 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 Não! Tá gelado Pietro! Tá gelado! Ah! Essa água tá gelada! O que você vai fazer com o papai Pietro? O que? Vai cuidar de cair! Cuidado que você vai junto Pietro! Ai! 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 Eu só... Uuuuuh! Ashi! Ai que frio! Ai que frio! Tá frio Pietro! Uuuh! Pra depois eles pular! Pera aí! Pura! 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 E agora? Nada, pieto, nada. Olha o pieto nadando, mamãe. Nada, nada, nada. Bate os pezinhos, bate os pezinhos, bate os pezinhos bem forte. Aí, agora o pieto não afunda. Olha como o pieto não afunda. Aí, o pieto não afunda. Tem que bater os pés e puxar. Tem que se não afunda? Bater os pés e puxar. O pieto não afunda, a boinha não deixa afundar. Olha lá o Gabriel sozinho. Vai nadar, soltinho. Ai, a água é cansada. É, foi. Não tinha água, que deu. Tá bom. Tonta, tonta, tonta. Bate os pezinhos, puxado. Agora eu vou pular de novo. Olha o Gabriel. Vamos lá o Gabriel. Pula, 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 pula. Vai, vai, vai. Uhul. Tchau, Gabriel. Pula, pula. Tá agarrado, tá agarrado. Tá agarrado. Tá gostoso aí, pieto? Olha lá, mamãe. Tá gostoso? Tá gostoso? É que tá quente. Tá quentinho ainda? Tá lá, tá quentinho. Fala, babãe. A água tá quente. A água tá quente. A água tá quente. Me levanta. Deixa eu pular aí. Pula, 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 pula. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Olha aí. Bate o pé, bate o pé, bate o pé pra nadar. Bate o pé, senão não aprende a nadar. Olha o Gabriel nadando. Isso. Bate o pé pra cima. Aqui, ó. Aí, ó, mamãe, ó que o meu pieto tá nadando. Que lindo, parabéns, pieto. Meu pieto tá nadando. Parabéns. Tô nadando. Olha, olha, olha. Parabéns, pieto. Ah, 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 ah. Deixa de um vídeo novo, vai. Deixa de um vídeo novo, vai. Deixa de um vídeo novo, vai. Então vai, nada até lá, vai, vai. Bate o pé, bate o pé, senão não vai. Se não bater o pé, não vai. Agora põe a mão. Ah, só. Pronto. Olha, 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 olha aqui. Tá vendo? Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, o Tio Ronaldo vai descer lá. Olha lá. Ele vai fazer um esporte, né? É, entendeu o tamanho? Vai ter um tsunami. Olha lá o tsunami. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Agora é o do Gabriel. É, Ronaldo. Deixa de um vídeo novo. Sabe? Sabe? Olha lá o Gabriel, filho. Olha lá o Gabriel, filho. O senhor vai ser o seu ciclo. Uhul! Ah, meu Deus do céu. Deixa de voar, vai. Me pula. Deixa de voar. Vai. 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 Segura o que é muito mais. Não, não quero. Se segura aqui. Se segura aqui. Se segura. Se segura. Não. Tchau. 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 Papai tem medo. Tchau.